O sítio é um paraíso Eu sou um homem feliz Já tô beirando os setenta Aqui eu tenho de tudo Não tem nada que atormenta Não venha mexer comigo Que a pipoca arrebenta Não falta na nossa casa Um freguinho com boleta Tenho um cavalo alazão A minha capa cinzenta Eu é rei o cordeano Parrigueira não rebenta Eu gosto de abissai Nunca gostei em creca Não falta na nossa casa Um franguinho com boleta Tem dez arqueires de pasto Minha boiada sustenta Meu carro canta bonito Quase o fogão arrebenta Chega aça e fumaça É tanto que ele esquenta Não falta na nossa casa Um franguinho com boleta Um franguinho com boleta